Cabeça pra cima De cachumba, como vocês também Já viram, a gente pode errar no Diagnóstico, porque Outras doenças podem ser confundidas Com a cachumba, mas eu acho que a principal Coisa que a gente já falou Aqui hoje é que não tem jeito O que previne, o que evita A cachumba é a vacinação A vacinação A gente começa com a tríplice Que é a vacina que vai Conter essa doença, mas tem Tem outra A primeira dose com o aninho É feita na tríplice viral, que é contra Sarampo, cachumba e rubéola Aí com 15 meses é feito Um reforço e aí já se usa Hoje em dia nos postos a tetraviral Que é sarampo, cachumba, rubéola E catapora Você também tinha uma observação? Ah sim, com relação a Viagens, né? A Débora comentou Porque existem outros países que não vacinam E quando as pessoas vão viajar, às vezes Podem estar expostas em algum outro ambiente Com outras doenças imunopreveníveis Quer dizer, preveníveis com vacina Então quem for viajar Ter o cuidado de sempre estar olhando O seu calendário vacinal Estar contactando um médico Existem ambulatórios especializados De medicina do viajante A Fiocruz, inclusive, dispõe De um ambulatório desse Com consulta marcada A pessoa vai lá Vai ser entrevistada por um médico Especialista nisso Vai ver pra onde ela vai Se está tendo algum surto Naquela região específica E dá as orientações Principalmente quem viaja com crianças, né? Porque com as crianças A gente tem que ter todo o cuidado O nosso calendário aqui É bem completo Mas nem em todos os países Isso acontece E lá fora Inclusive, como ela comentou Nos Estados Unidos Existe uma onda Um modismo de que vacina faz mal Muitos não vacinam Então a gente está em risco também Quando viaja Tem que ter esse cuidado Que eu acho fundamental, né? E com essa possibilidade De maior quantidade de viagens Isso, de fato, tem se tornado comum A gente já tem visto outras doenças Entrando no país Sim Porque alguém vai lá fora Contrair a doença Traz pra cá Ou tá aqui Vai pra lá Leva a doença também Então vacinar É um ato de cidadania, né? É um ato de cidadania E a gente precisa fazer Pra proteger as nossas crianças A nossa população Todo mundo, né? E cachumba a gente já viu, né? Só o homem que transmite cachumba Então não tem jeito A gente tem que se proteger mesmo Homem e ser humano Humano, né? É bem que podia ser só o homem As mulheres, muitas vezes, né? Só com elas Só com elas Então bem que a cachumba Mas e aí? Como é que é essa história da cachumba? Quais são as consequências dela? O que ela pode provocar? A cachumba mata? Vamos começar por aí A cachumba mata? Relato oficial no Brasil É, aqui no Brasil nunca veio o relato Tem na literatura casos raríssimos De óbito por cachumba Pelas complicações da cachumba Mas no geral É uma doença extremamente benigna Tem as suas complicações Né? Como o nome já diz A papeira, né? Essa coisa de um pescoço inchado Ela também é conhecida como papeira Mas na verdade A glândula principal Que é a parótida Que é a cometida Ela incha muito Tanto que dá dor A deglutição, né? Quando engole, dói E a complicação maior desse vírus Que ele se localiza Geralmente nas glândulas É justamente acometer outras glândulas Além de ter um Que a gente chama de tropismo Ele gosta do sistema nervoso central Então ele também pode acometer O sistema nervoso central Então as principais são as glândulas Como por exemplo O testículo O ovário O pâncreas E tem as complicações neurológicas Que seriam meningite E encefalite São as mais comuns Né? Os homens morrem de medo da orquite Pois é, né? Traduzindo orquite É a inflamação do testículo A inflamação do testículo A cachumba pode mesmo causar a infertilidade no homem? Olha, é uma margem muito pequena A porcentagem é muito pequena Menor ainda os casos de inflamação dos ovários Que a gente chama de oforite São bem mais raras Mas no caso dos homens Gira em torno de 20 a 30% É, de inflamação nos testículos Mas de infertilidade Acho que a gente nem tem esse dado Pode levar Mas é muito raro Eu vi na literatura em torno de 3% É uma coisa bem pequena Desses 20% que tem a inflamação no testículo Só 3% no caso teria São dados estatísticos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado Se tiver suspeita Tá tentando procurar o atendimento médico O mais rápido possível Que existem medidas que podem ser feitas Com a inflamação dos testículos Pra evitar que isso seja mais complicado, né? A gente fala muito E todo mundo tem uma coisa muito conhecida Do problema da cachumba descer Muitas vezes o pessoal usa até aquele negócio Que a gente amarra É uma foto tradicional de cachumba, né? Aquele coisa toda aqui Amarrado Amarrar ajuda a cachumba a não descer? Não Não ajuda nada Fica bonitinho só Nem o carro de cabeça pra baixo Não, não adianta Não adianta não Tem que fazer repouso sim O repouso é um dos itens mais importantes Na maior parte das viroses Não só na cachumba Em outras viroses também Porque como a gente não tem o controle efetivo Sobre a evolução do vírus Uma doença autolimitada Ela tem o percurso dela Então a gente não tem como interferir Diretamente sobre o vírus Então a gente pede o repouso Que é pra justamente o organismo ter O tempo, né? De reagir De se defender melhor Contra a evolução da doença Mas é só repouso Não necessariamente amarrando nada Não adianta não É... Eu fiquei curiosa numa coisa O que que... Dá pra gente identificar Ou sinalizar O que que faz a cachumba vir mais forte Vir mais fraca É... Se é um negócio assim Que quase nem se percebe Ou se é um... Meu Deus Um negócio Isso é aquela tríade Que a gente estuda na faculdade de medicina A imunidade do hospedeiro Então a pessoa que é mais suscetível Uma pessoa que tá tratando câncer Fazendo quimioterapia Essa pessoa tem uma imunidade muito deficitária Então provavelmente qualquer virose nessa pessoa É muito mais grave Como os pacientes com AIDS avançada Com crianças com imunodeficiências primárias Né? A gestante ela tem também uma imunidade diferente Por conta da gestação Então a cachumba nas gestantes A gente tem que ter um pouco mais de cuidado Valendo ressaltar que as mulheres em idade fértil Que se vacinaram Devem esperar três meses pra tentar engravidar Tá? É... E também a virulência do patógeno A gente tá vendo aqui que a cachumba é um vírus Que não é tão potente assim Né? Então vai basear no hospedeiro realmente E na quantidade de... Que ele foi exposto, né? Quanto mais ele foi exposto ao vírus da cachumba Maior o inóculo viral Quer dizer, a quantidade de vírus que entra Então isso pode alterar a evolução da doença sim Mas se a gente tiver boa alimentação Repouso, se cuidar, procurar um médico A tendência é o curso ser realmente benigno, né? Que não tenha complicações Isso significa Pegou o vírus Se pegou o vírus vai ter E não tiver com a vacinação em dia Não tiver com a proteção adequada Vai ter cachumba E aí não tem como a gente Minimizar, tratar Pegou a cachumba agora vai ter que percorrer Esse tempo aí do vírus Do desenvolvimento dele Em quanto tempo aparece? Então, o período de incubação É... É em torno de duas a três semanas Mas é importante a gente ressaltar que É... No período febril, né? Na verdade, dois dias antes da manifestação Você já tem a possível transmissão Ok... E isso vai até mais ou menos dez dias Nove, dez dias depois Da doença É... 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 Então, por isso é importante o afastamento social Justamente naquele período Em que você descobre Antes, infelizmente, não tem como E nesse período Esses dois dias, né? Possivelmente, a pessoa já contaminou alguém Aham... Algum suscetível, né? Isso Se não foi vacinado A gente até pode utilizar Debra pode falar melhor De vacinação de bloqueio O que é que é isso? Uma pessoa naquela casa São quatro pessoas Ele está com cachumba Um caso suspeito As pessoas que são os contactantes íntimos Que são suscetíveis Isso é, não foram vacinados A gente pode usar a vacina de bloqueio Não foram adequadamente vacinados Exatamente Mas o reforço E até setenta e duas horas Do contato com aquela pessoa ali Quer dizer É difícil até de você fazer Sabe Até diagnosticar e tal E você ter esse delta T, né? Esse intervalo de tempo De setenta e duas horas É uma coisa, assim, um pouco matemática, né? É verdade Mas existe também essa questão Da vacinação de bloqueio Outras coisas Como em algumas doenças A gente tem os anticorpos já prontos Chamados imunoglobulinas A pessoa entrou em contato Com a pessoa doente No caso da varicela Da catapora Você tem até noventa e seis horas Para dar aquele anticorpo Para a pessoa não desenvolver No caso da cachumba O anticorpo não é funcional Então seria vacinação de bloqueio Ou se o suscetível Não der tempo de vacinar bloqueio Ele pode efetivamente ser contaminado É bom separar a louça Que essa pessoa vai usar Da comida, etc É bom separar Usar naquele período Uma louça específica Ter algum cuidado especial Na lavagem Essa louça pode Não, porque a transmissão por gotícula Desde que seja lavada De forma adequada, né? Agora se a pessoa bebeu no copo Acabou de beber Outro vem e bebeu Mas não existe nenhuma recomendação formal De que a gente separe Nenhum material pessoal Casarejada E também vai ficar todo mundo colado E como isso? A escola é férias A escola foi brilhante Deu férias Isso Deixar entrar o sol Abrir as janelas Então isso é importante É isso Para todo quadro viral É importante Ventilar a casa e tal Só com relação a vacinação Só queria lembrar Que ela falou muito bem Sobre a gestante Dos riscos da cachumba Nas gestantes No primeiro trimestre Que pode levar ao óbito Mas é importante também A gente ressaltar O grupo a ser vacinado Porque as gestantes Não podem ser vacinadas Né? E nem tampouco As pessoas que estão Com a imunidade comprometida Então pessoas que estão Usando medicações Que são imunossupressoras Como a gente chama Tipo um corticoide Né? Os corticosteroides Eles a longo prazo Eles causam uma imunossupressão Uma queda da imunidade Então é importante As pessoas que usam medicações Quem seriam essas pessoas? Quem seria o... Então As pessoas que usam Esse tipo de medicação Geralmente são pessoas Que tem doenças crônicas Tá? Doenças autoimunes Tipo lúpus Artritis Né? Ou mesmo Os imunossupressores A nível de tratamento De neoplasias De câncer Né? Que estão bem Transplantados Fazendo quimioterapia Radioterapia Exatamente Essas pessoas Não podem sair Por aí se vai ser não Elas tem que ter Toda uma orientação Do próprio médico É o lúpus Exatamente Eu dei como exemplo E essas pessoas Então tem que tomar um cuidado Não é sair e vacinar Tem que ter uma orientação Para a vacinação Eu tenho aqui essa pergunta Né? Das complicações possíveis Para a mulher grávida Né? Se tem as complicações fetais Então se ela Ela mesmo grávida Se ela não tiver Nesse grupo Que já foi citada Ela pode tomar a vacina Não pode Não pode Não pode Não pode Não É contraindicação Na bula da vacina Inclusive É a gestação Tá? E se ela adquirir a doença Ela no primeiro trimestre Principalmente Pode ocasionar O aborto O aborto Mas também não tem o que fazer Não tem o que fazer A essas alturas Se ela não tomou a vacina Antes Agora É um risco De gravidar Por isso que é bom Antes de gravidar Você tá com a tua carreira Você faz o seu pré-natal Pré-pré-natal Quer dizer Desejo engravidar Vou ao médico Faço minhas sorologias Se for professora Vejo minhas Se for professora E tá tudo de escola Mais do que nunca Mais do que nunca Tá sempre com a escola Débora, você tava falando aí Nessa coisa dos mitos Vamos falar dos mitos Vamos falar A gente já falou Já cobriu todos os mitos aqui A relação da meningite Com a cachumba Como é que é? A cachumba pode mesmo Levar um quadro de meningite? Quais são aí as questões? É Quanto aos mitos Deixa eu só completar um Que é muito comum As pessoas falam assim Ah, não pode comer doce Não pode comer fruta Não pode comer salgado Não é bem Não é que não possa É porque quando você ingere Alguma coisa Muito Principalmente muito azeda A glândula Ela contrai E nessa de contrair Ela dá uma dor Né? Porque ela contrai Pra injetar a saliva E aí gera uma dor Como já tá inflamado Vai doer Não é que não possa É porque dá o desconforto Tá com virose Toma limonada Aí vai doer Mas Celeste Com relação a meningite Acho que vale muito a pena A gente comentar aqui Porque meningite É uma coisa Que só a palavra Já causa um temor geral Meningite câncer Exatamente Que meningite É a inflamação Das meninges Que são umas membranas Que recobrem O sistema nervoso central Tá? Então qualquer coisa Que inflame ali Vai ser chamado de meningite Então existem várias Causas de meningite Viral Bacteriana Às vezes por trauma Existem várias causas O que mais assusta É a meningite meningocócica Né? Que é aquela que pode Matar em 12 horas Que é uma coisa Realmente muito grave E isso é uma coisa É bacteriana A meningite viral É o seguinte A pessoa tem a cachumba O vírus Ele vai ter uma predileção Ele gosta Entre aspas Do sistema nervoso central Então ele vai causar Uma leve inflamação ali Tá? Mas se você for coletar Nos estudos Que mostram isso O líquido De dentro da medula Né? Que é o líquor Que a gente fala Ali você vai ter Uma reação inflamatória leve E a gente chama isso De meningite a líquor claro O que que é isso? Quando você colhe o líquor Ele tá clarinho Que é a água de rocha Que é a cor que ele tem que ter Diferente de uma meningite bacteriana Muito grave Dessas que a gente colhe E vem pus Às vezes Ali no líquido Né? Da medula Então assim Essa meningite É uma meningite De curso benigno Que não tem nenhum medicamento específico Que a gente vai fazer É só controle da dor de cabeça Se tiver Repouso Hidratação E esperar o ciclo da virose Né? Da cachumba passar E isso vai se resolver Naturalmente Tá? Não houve nenhum Então você vai ficar internado Em observação Não houve nenhum caso confirmado De meningite por cachumba Aqui no nosso estado Tá? E internação também errada Cachumba pode causar surdez? Pode Isso é uma coisa muito comum Nas crianças Aí vamos às crianças As crianças pequenas Principalmente abaixo de 5 anos Elas têm essa chance maior De desenvolver uma surdez neurosensorial Eles têm essa possibilidade É comum Não é tão frequente Mas pode acontecer Em adulto realmente Não tem assim É mais raro assim Nos adultos o que mais acomete É a inflamação dos testículos E dos ovários Mais os testículos no caso dos homens Tá? Crianças maiores Crianças, né? Jovens maiores de 15 anos Perfeito E olha só A cachumba Ela tem um lado específico Ou pode dar de um lado ou de outro? Tanto faz Tanto faz Ela pode dar de um lado só Pode dar de ambos E o que é muito comum Ela vem de um lado E quando aquele lado está melhorando Ela surge do outro Ah Ah A cachumba voltou Não, ela já estava lá É, é uma evolução Ela evolui de um lado E quando ela está aparecendo em remissão Ela surge do outro lado E aí nesse caso Há que se manter Toda a orientação De repouso De tratamento Que infelizmente Que é outro mito também, né? Assim, muitos filhos É, me lembro Aí um lado no outro Do outro lado no outro Do outro lado Aí recomeça Ah, ela voltou Pegou Não, ela estava ali circulando Isso Não é que voltou Ela já estava ali Perfeito Isso aí, queridas Precisamos aí Para o nosso último intervalo Vamos para o intervalo E a gente volta já já Para ver se a gente deixou de esquecer Deixou de falar De alguma coisa aqui Importante Que não pode deixar de falar E também Eu tenho a pergunta Que não quer calar E essa pergunta É para a Débora mesmo, né? Temos ou não temos Um surto de cachumba, menina? Vamos para o intervalo E a gente volta já Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim